Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Olha o barulho. Todo mundo já tá com a mão na obra, que hoje é o dia do bolinho das minhas duas filhas. Aí já tão ali a gente tá na areia, por isso que tá esse barulho, aí vocês ignoram. Aí eu já botei o peito de frango pra cozinhar, que eu vou fazer empada aqui, né? Calma gente. Mas é isso gente, vou virar a câmera e já vou começar mostrando tudo a vocês. Como vai ser o dia de hoje, que é o dia da festinha, né? Vamos lá o que interessa. Por aqui, em andamento, né? Nossa doceira. Olha a aniversaria antes. Aqui, vai ser pouquinha as coisas mesmo, que é só pra família, né? Pessoas mais íntimas. E por aqui tá assim. Tudo azul e rosa, né? Como vocês já viram aí no outro vídeo, né? Que foi dos preparativos, ó. Que lindo. Vou mostrar pra vocês lá fora agora. E por aqui tá assim, né? Eu enchi os balões. Aquela é minha mãe. Aniversariante, que é a decoradora. E a ajudante. E é assim, ó. Olha a Kaila, a gente vai pra festa. Tinha prego, não foi? É por causa das coisas do Guinho. Só ele sabe onde ele bota. Onde é? Aí na porta. Mas pra cá. Assim, ó. Bota assim, ó. É aí mesmo, igual. Aqui mais ou menos. É. Fecha. Vai ser simplesinho, gente. É só pra não passar em branco mesmo. Eita. Ó a cor, doutor. É o buraco. Pronto, já está pronta a decoraçãozinha, né? Aí vai botar a minha mesa da cozinha aqui. Ela tá esperando só eu terminar de fazer as coisas lá. Porque eu tô usando a mesa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês lá dentro como é que tá. Meu legítimo esposo. O Guinho. Empada. Tortilete que vai pra o forno. E lá tá, ó. Tá vendo? E aqui, ó. A maçã do amor. Que eu vou fazer. E a calda tá já. Ainda tem gente aqui, ó. Minha filha. A maçã do amor é pra mais tarde. E aqui a calda. Da maçã do amor. Já fez os brigadeiros, né? Como vocês viram. Pronto aí. O que é que tem pra fazer? Nada mais. Que aqui é a torta em tortilete empada. E mais essa fornada aqui que vai pro forno. A torta está pronta. Acabou de sair. Ó. Vocês não tem noção do cheiro. Dessa torta. E aqui está... A maçã do amor. Como ficou linda. Aí untou, né? Tem que untar. Como vocês já sabem. Isso aí é tirão. Com as mãozinhas limpa. Mas fica linda, né gente? Ó. Chic. Já saiu também uma fornada de... Tortilete. Gente, por aqui está. Ficando bem organizadinho. Ó. Que lindinho. Acabei de fazer as maçãs. De mostrar a vocês. Que é uma correria, né? Ó. Como fica lindinho. Aí esse lado vai ser o da Vanessa, né? E ela está agitando já o da Havaíne. Eita. E ali, ó. Já chegou um convidado. César. Ó. Convidado, gente. Namorado da Havaíne. Dessa bonitinha aqui. Olha. Minha gente. Eita, meu Deus. A minha neta caiu. Segura. Olha. Ela está querendo... Olha. Ela vem no copo. É pirulito. Depois de um pega. Eita, tira essa daqui. Essa daqui manchou. Foi o Guinho. Colocou a toalha. Foi. Tem uma lima. É. Foi. Mas tem nada não. É para as criancinhas. Oi. Depois a mamãe dá. Onde é? Eu fiz doze maçãs. Onze maçãs. Era titia. Meu Deus. Que agonia. Oi. Depois a mamãe dá. Ela pegou o copo, Elan. É um laço, minha filha. Que isso, mamãe? Deixava aqui, Kaila. Deixava aqui. Vai, Neném. Eita, vai mostrando. Dê beleza aqui. Manda beijo para o pessoal. Tchau. Eita, meu amor. Aqui, para vovó. Eita, como é linda. Assim, mamãe? Para mim, não é? Minha gente. Pode ir não, vovodinha. Vovó te ama, tá? Eu me encasso. Gente, chegou o bolo. Ele tá meio assim, né? Mas não sei o que foi que aconteceu. Ó. Mas tá bom. Só para não passar em branco. Olha o cupcake que ela fez. E ali, já tem gente. Olha, bonita. Bonita. É. É. Olha, só quando tá arrumada ela fica assim, gente. Olha. Minha esposa foi buscar as cadeiras ali. Mas ainda falta mais coisa aqui na mesa. A Vanessa foi dar uma cochiladinha ali. Para descansar um pouco. Mas eu vou acordar ela. Porque ela termina de decorar aqui. Aí, vocês vão acompanhando. Agora já tá noite sendo, né? Já já começa. Mas isso é só família mesmo. Chegou a família, bateu parabéns com o meu. Pronto. Eita, ficou lindo, não foi, gente? Tudo simples. Né? Conquista. Coisa simples. Ó. Olha, que amor. Fui pra frente, vou tô pulada. Ai, gente, tira o papel. É. Oxi, oxi. Olha. Vai dar uma. É o desse. Muito chique ele. É. Foi ajudar o sogro. O sogro ficou lá. Olha ele lá, verde. E ele veio. É. Meu Deus. Bonita. Eita. Olha onde ele vem agora, ó. Eita, vida sofrida. Olha. Já sentou, os convidados já sentou, viu? Olha. Meu Deus. Ó. 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 Bonita. Não, você pode colocar tudo assim. Então, não vai dar tudo. É, vai, bebê. Bota. Bota nos outros. É esse. Bota uma bonitinha, ó. Fica, tudo arrumado. Dezesseis. Dez ouro. Segura como eu vou botar. Tem mais mil. Tem, não. É dez de cada. Sim, mais daqui. Sim. Eu tenho aqui a saúde salgada. Olha a cara dele, como ele fica ali. Bonita. Bonita, não é meu filho da luta. Eita. Autoestima é bom, Nenê. O Nenêzinho. Tira o dedo, Nenêzinho. As aniversarias tem que trabalhar, gente. A cara dela tem inchada, menina. É o que, mãe? Senhora chique, hein? Olha como ela tá. Cadê? Olha, tá ali a bolsinha. Tem mais ali. Bonitinho. Bora beber água. O que? Ei. Duda, quer água? É, eu sei. Bora beber água. Gente, voltei com a cara de sono. Hoje já é o outro dia. Eu vim só finalizar o vídeo. Nem deu pra gravar tanto assim na hora da... Aqui as pessoas começaram a chegar, porque nem todo mundo gosta, né, gente, de aparecer. Então, temos que respeitar o espaço de cada um. Mas foi legal. Foi só a família mesmo. Aí veio um colega das minhas filhas. Só. Mas foi tão bonzinho. Foi até mais ou menos uma hora da manhã aqui. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Comentar é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.